Venha para o Brasil Não Venha para o Brasil, por favor Não Ah, vem para o Brasil, por favor Você vai para o Brasil Toma, toma 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 Se quiser crescer, poder se acudar No mundo é igual Na puta, na puta, na puta 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 So here we go Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Música Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí